O que é sucesso a gente faz Ele e eu pra mim Fala da minha cara que não tá achando o balanço Aquele da voz A gente faz em todo canto Vem, vem Pra, pra, pra Pra gente se amar Um balanço da rede Só tomando o vento Um pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil Quero ver o sentimento Um balanço da rede Só tomando o vento Um pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver com o sentimento Mais um show com a claridade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos farinóis O rei do estúdio O rei dos farinóis O rei do estúdio O rei dos farinóis Quero amor inteiro Eu não aceito sua metade Eu vou te excluir Se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala não é meu cara que não gosta do balanço Aquele negócio da gente faz em todo canto Vem, vem, pra, pra, pra gente se amar Um balanço da rede Só tomando o vento Um pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver com o sentimento Um balanço da rede Um balanço da rede Um balanço da rede Comigo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver com o sentimento O que é sucesso? A gente toca Alô, doutor Aninha, doutor Renovas Tancela Vamos descer e trabalhar, viu? Meu bislete, para essa agendutora O que é sucesso? A gente toca Sintoniza, pedindo Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente Num quarto, bota no terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada Gosta nozinha de mar Saudade da tua voz saliente Falando em descente Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa O gemidinho é bom demais Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Com o ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Um estrelado e perigosa O GMD é bom demais Ai, 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 ai Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rio dos caridões Vamos ao vivo, ao vivo LB Estúdio Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligo Liga pra eu, ai Batei a saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da Quica da malvada Senta da malvada Gosta um pauzinho demais Saudade da Tua voz saliente Falando é decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o ovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Um estrelado e perigosa O GMD é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o ovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa E o GMD é bom demais Ai, 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 ai Ao vivo, ao vivo Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro E bota aí calça colada E um decote Traçoeiro Olha, mandou botar uma mesa Na frente do paredão Botando o piseiro Levantando o poeirão Virou cachaça pura Tirado chute em caju Falou na minha cara Hoje a noite eu quero Jogou um vaqueiro Na cama do amor Fez eu de cavalo Sentou galopou Suando, subindo E o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro Na cama do amor Fez eu de cavalo Sentou galopou Suando, subindo E o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Mais um show com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos paredões Você pensa e balança Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro E bota aí calça colada E um decote Traçoeiro Olha, mandou botar uma mesa Na frente do pareção Passando o piseiro Levantando o poeirão Virou caça, sapuna Tira gosto de caju Falou na minha cara Hoje a noite eu quero Tu Jogou o vaqueiro Na cama do amor Fez eu de cavalo Sentou galopou Suando, subindo E o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro Na cama do amor Fez eu de cavalo Se to galopou Suando, subindo Vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Vem descendo e trabalhando Tô correndo a vascoce Sinta essa vibe Passando Joga pra cima da minha banda Mostra a habilidade que essa rada vem Mostra esse talento rebolar Eu digo mais habilidade que essa rada tem Mostra esse talento rebolar Espera a gente de quatro De quatro E a bola de cima Espera a gente de quatro De quatro Ai, ai, cara De quatro De quatro E a bola Mais um som com a qualidade Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Grava só E eu digo mais habilidade que essa rada tem Mostra esse talento rebolar E a bola Espera a gente de quatro De quatro E a bola E se rata Espera a gente de quatro De quatro Ai, ai, cara Espera a gente de quatro De quatro E a bola E a bola E a bola De quatro De quatro De quatro Olha a minha vez Olha a perda Uma, que me fez Mida criativa É só eu Oô Ô, Budali Sem aria Essa é pra pegar no coração, viu É só machucar Eu me medo sempre Onde quer que eu vá Só um pensamento Em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro aquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisa de amor Sinto que me perco No tempo De baixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder 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 Assim Assim Mais um dia vem E deixe o meu cobertor E deixe o cobertor E deixe o cobertor E deixe o cobertor Isso Isso é André Toys ao vivo Vem comigo assim Vem comigo Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim Aqui pensando bem Do que existia o nós Só eu que pensei na gente Vai pra que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Nesse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Me pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor Você pensando em vaquejada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho O mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito E eu fiz as coisas do seu jeito Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Vivei tanto tempo assim Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carícia Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Ao vivo, ao vivo, ao vivo Vai, 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 vai Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carícia Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Eu duvido isso aí, viu, cara? Você pode ir pra lá Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Vem, 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 vem Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite brilha a solidão Sauda-me vai chamar teu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Sabe Tanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Saber Eu pensei que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil E se dar sem receber Só você Vem assim, vem assim Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vem assim, vem assim, vem assim Só da voz, vai, vai, vai Vai, vai Saudade Diz Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Diz Se troca a minha solidão por ela Pra valer o dever Alô, eu tô ligando pra saber onde você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei A solidão tava doendo em mim Oh, eu só queria te dizer Oh, eu só menti pra não sofrer Eu tô morrendo de saudade de você Então na vez que o seu namorado sai Você vai ver o rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Que dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça, escuta, escuta aí, vá, vá Dizem que os teu coração E voa mais que o seu amor E vai trair o marido Em plena lua de mel E que dizem E o seu coração E voa mais que o avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Mais uma, mais uma Eu te amei E entreguei Do jeito que ninguém jamais se pegou Com amor em galo O meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar O que você? Olha, ficava sussurrando junto ao meu ouvido Petidas misturadas com o seu gemido E eu acreditando nas tuas palavras Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Mas se um dia você descobrir O que é o amor se sofrer Se chorar Se chorar Ele está Ele está Ao seu lado Só pra te falar O que é o amor se sofrer Se chorar Se chorar Se chorar Ele está Ele está Ao seu lado Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar A gente amar Sem ser amado O que é o amor se sofrer Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente Ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tantos planos perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Uma calcinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar Pela cidade À procura de amizade Eu vou seguindo a multidão Mas eu me retralho olhando Em cada rosto Cada um tem seus mistérios Tem seu sofrer Tem sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Um casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Chama Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Uma janela Para ver o sol nascer Um quintal e uma janela Para ver Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espia O olhar de menina Com o cheiro do sol nascer Com o cheiro do mar Vendo vindo Vendo vindo Vendo vindo Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Quando for de noite Nós acende Nosso amor Faz fogueira Não tem fio Sou seu poder Lá no paraíso Lá no paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou camoclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Olha a pegada E o suíço Da minha banda A de a banda Só língua Diz Lucas O bater porta Pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não Nasceu assim Era bonito Que nem fã de croata E tão flagrado Era danado pra cheirar Minha alegria Que jorrava noite e dia Mas se excedeu Pra o tal malvado De um amor Que não deu gosto Só deu desgosto Tudo enfim Foi até bom Que me ensinou a ser ruim Olha foi até bom Que me ensinou a ser ruim Oh, musical Oh, chá já me mochê Cuida meu piseiro Chama no piseiro Vai lá Olha a beca Dói o suí Chama de luz Cadê meu puerta Peque 1967 Peque Já me E Intent much Melhor A É